Questão muito importante que muitas pessoas desconhecem, tanto consumidores quanto donos de lojas virtuais. É o direito de arrependimento do consumidor. Para compras na internet, o consumidor tem o direito de se arrepender, só pela questão de não querer mais o produto. Por que isso? Porque ele não está tocando o produto, ele não está pegando o produto fisicamente, então ele tem sete dias para, se ele comprar algo e ele receber e perceber que não era bem aquilo que ele queria, ele tem o direito de se arrepender e devolver o produto para você. E você, como loja virtual, vai ter que aceitar esse produto de volta. Claro que o produto não vai poder ter sido usado, não vai poder estar danificado pelo cliente. Isso devido ao direito de arrependimento do consumidor para compras feitas em loja virtual. E aí E aí